Hoje, aqui no Sofá Azul, eu e Lu Bernardes estamos encerrando a jornada sobre o etanismo com a Sandra Radim, que veio nos falar sobre isso, não é? Sandra, é nosso último dia, mas que seja o último de... que essa seja a primeira vez de muitas, não é? Obrigada. Porque a gente está com as portas escancaradas para ti, não é? Obrigada, é isso aí. E hoje nós vamos falar assim, mas de uma forma mais otimista, não é? Porque quando a gente fala em etanismo, a gente pensa em muitas coisas ruins, mas tem um lado muito bom, não é? Que é a liberdade que a gente ganha de volta, não é? A serenidade, a tranquilidade para fazer as coisas, a gente aprende a ser seletivo e daí? E eu acho que o mais importante, né? Que é o momento que a gente não precisa provar nada, mas absolutamente nada para ninguém. Porque eu sou quem eu quero ser e eu estou aqui porque eu quero estar aqui e não porque alguém determinou isso para mim. E isso só a maturidade nos dá de saber, vou ter essa roupa porque eu quis, o meu cabelo é grisalho porque eu escolhi. Tu já não faz mais as coisas para agradar os outros. Que quer queiramos ou não, até os padrões ditados pela sociedade nos obrigam ou limitam a nossa forma de ser e o que nós devemos falar, o que nós devemos comer. Enfim, como a gente deve se comportar. Como deve se comportar. E essa entidade, desculpa, essa entidade que acaba nos governando por um tempo, que se chama os outros. E aos poucos a gente vai se libertando dessa coisa que, acho que a Lia Luft fala muito isso no livro dela, que assim, a gente é meio que governado pelos outros. Quando tu é jovem, para se encaixar naquele padrão, para fazer determinada coisa, para agradar às vezes o marido, às vezes a família, às vezes os pais. E tem que ter, parece que é uma corrida. E eu fico pensando, eu olho para os meus filhos, assim, a juventude, parece que tem que correr uma corrida, né? Que tu tem que alcançar a calcada. É uma gincana, tem que alcançar. Quem é que disse que tem que ser aquilo, aquela idade, né? E com a maturidade a gente vai vendo assim, o que que isso fez de diferença efetivamente? E quantas vezes a gente se pega pensando agora, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, quando eu tinha 30, 20 anos. Mas eu acho que a beleza da vida é esta, tu não ter no passado, né? Quando tu era jovem, porque senão, assim, não teria graça se a gente souber, se já é velho. Não teria assumido tantos riscos, não é? E eu acho que é super importante também a gente tirar um proveito dessa nossa maturidade. No momento que a gente se vê ali, sem os filhos em casa, sem o trabalho convencional, não é? A gente também olhar pra si e ver o que que nos move. A gente ter essa capacidade, essa tranquilidade de poder ser quem a gente realmente é. E ter consciência disso, não é? Porque tem muitas mulheres que não têm essa consciência, que não olham pra trás todas as lutas que elas travaram, a capacidade que elas têm pra enfrentar as coisas, porque a mulher poder celebrar isso. Poder celebrar essa história. Enxergar isso como uma vitória, não como uma obrigação. Sim. E mesmo que não possa celebrar como uma vitória, é poder olhar pra trás e entender que a todo tempo tu pode fazer a mudança. Então assim, ó, gente, isso aqui é só assim, ó. A gente quis deixar um gostinho pra vocês, não é? Mas esses conteúdos estão aqui, os livros da Sandra, tá? Aqui a gente tem como se aprofundar mais. Então fica aqui a dica pra vocês, a sugestão de leitura, não é? Porque com certeza, depois que a gente faz uma leitura com esse repertório que a Sandra tem, eu acho que a gente sai mais empoderada, mais enriquecida, não é? Obrigada. Quero agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Foi muito gostoso, tu é uma pessoa muito bacana pra gente conversar, flui. Flui, foi muito bom, não é? Foi muito bom. Obrigada por ter trazido a Sandra. É sempre terapêutica, né? É, sempre é uma roda terapêutica. Então assim, ó Sandra, repito, que seja a primeira de muitas. Com certeza, voltarei. Muito obrigada por hoje, mas semana que vem é claro que tem mais Sofá Azul. Então você não pode perder.